Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nessa aula de hoje, a gente vai tratar sobre um conteúdo muito importante, tá certo? Dentro do eixo Terra e Universo, o objeto de conhecimento que nós iremos trabalhar é o nascer e o pôr do sol na nossa querida cidade de Vitória de Santo Antão, tá certo? E a partir daí, a partir dessa identificação do nascer e do pôr do sol, vocês vão observar que a gente vai ser capaz de identificar os pontos cardeais aqui em nossa cidade, no nosso município, tá certo? E ao longo da nossa aula, nós iremos desenvolver a habilidade de identificar esses pontos cardeais com base no registro das diferentes posições, tá certo? Relativas ao sol, tá certo? A sombra, a fim de localizar-se no espaço, a fim da gente entender as direções, tá certo? Baseados no ponto em que você está localizado dentro aqui da nossa cidade, do nosso município, tá ok? Então, a gente vai observar ao longo aqui da nossa aula, né, que o sol, essa grande estrela, é fundamental para que a gente consiga identificar rapidamente, facilmente, a nossa localização, tá certo? Para que lado, né, para onde ficam os pontos cardeais, que a gente vai ver mais adiante o conceito do que viria a ser esses pontos cardeais, então, baseado no nascer do sol, tá certo? Pela manhã cedinho, e lá no pôr do sol, no final da tarde, a gente consegue, então, identificar, tá certo? As direções, para onde fica o norte, para onde fica o sul, para onde fica o leste e para onde fica o oeste, que é justamente os pontos cardeais, tá certo? Esses quatro pontos cardeais aí são esses que vão ser o objeto dessa nossa aula de hoje, que a gente vai aprender a partir da posição da localização onde o sol nasce e ele se põe, falando aqui no nosso município da Vitória de Santo Antão, tá certo? E aí eu trouxe uma imagem para vocês de uma localidade muito conhecida aqui no nosso município, que é a Praça da Matriz, né? Lá na Praça da Matriz, está a Matriz de Santo Antão, a Igreja Matriz de Santo Antão, né? E essa igreja, a igreja vai ser a nossa referência, né? Para que a gente possa observar onde, qual o ponto, qual a direção que o sol nasce e que ele se põe, né? E a gente consegue observar aí, né, através da imagem, que no final da tarde, tá certo? O sol, ele está lá, né, clareando toda a frente da igreja da Matriz de Santo Antão. Ou seja, significa dizer que pela manhã, né, cedinho, o sol nasce por trás da igreja, né, da Matriz de Santo Antão e ao final da tarde ele se põe, né, na frente da igreja, né? Tanto é que o sol, no finalzinho da tarde, ele bate toda lá na fachada da igreja, tá certo? Então a gente vai observar, né, a partir da identificação, né, a partir de agora que a gente identificou de onde nasce o sol e onde ele se põe, a gente vai conseguir identificar os pontos cardeais, tá certo? Portanto, a direção em que o sol, ele nasce, a gente vai estar sempre apontando o nosso braço direito, tá certo? O nosso braço direito, a gente vai apontar para onde o sol, ele nasce. E essa posição, ela vai ser a posição do leste, tá certo? O sol sempre vai nascer no leste, tá ok? Já o nosso braço esquerdo, a gente vai apontar para onde o sol, ele se põe. Lá para onde ele se põe, que vai ser o oeste, tá certo? Portanto, o braço direito para o leste, o braço esquerdo para o oeste, tá ok? Porque no leste vai ser onde o sol vai nascer e no oeste vai ser onde ele vai se pôr, tá ok? A nossa frente vai estar o norte e atrás o sul. Então, a partir do momento que a gente consegue gravar, que a gente consegue memorizar e lembrar, né? Essa regrinha que eu acabei de explicar para vocês, a gente vai sempre saber as direções, né? Vai sempre saber onde estão localizados esses pontos cardeais, tá ok? Então, se a gente voltar aqui no slide anterior, né, para observar aqui a nossa matriz de Santo Antão, a gente vai observar, né, que se a gente chegar lá na frente da igreja, né, e apontar o nosso braço para o leste, a gente vai estar de frente lá para a antiga BR-232, não é isso? E a gente vai apontar o nosso braço esquerdo sentido Avenida Mariana Malha, não é isso? Eu vou estar apontando de frente para a igreja, tá certo? Apontando o meu braço direito para a igreja, para onde o sol está nascendo, o meu braço esquerdo para o centro da cidade, para a Avenida Mariana Malha. Eu vou estar de frente olhando para a antiga BR-232, tá certo? E atrás de mim vai estar o sentido lá da nova BR-232. Então, eu sei que onde está o meu braço direito, apontando o meu braço direito, vai ser o leste, o meu braço esquerdo vai estar para o oeste, tá certo? Na minha frente vai estar o norte e atrás de mim vai estar o sul, tá certo? A partir do entendimento aí dessa regrinha, a gente vai conseguir identificar esses pontos cardeais, tá certo? Você sabe para que servem esses pontos cardeais? Eu acredito que a partir dessa explicação ficou bastante nítido da função, do objetivo desses pontos cardeais. é fazer com que a gente consiga se localizar no espaço, tá certo? Para a gente saber entender justamente as direções, tá certo? Para que a gente consiga entender onde ficam localizadas as determinadas regiões, por exemplo, da nossa cidade. Aqui em Vitória de Santo Antão, onde fica a região norte de Vitória, a parte sul da cidade de Vitória de Santo Antão, o oeste de Vitória, o leste, tá certo? A partir daí a gente consegue se identificar e se localizar dentro do nosso município. E obviamente isso daí também vai valer para o nosso estado de Pernambuco, para o nosso país e para o nosso planeta, para o mundo como um todo, tá certo? Essa regra daí, ela não vale apenas para a Vitória, mas de forma geral para as outras partes também. Portanto, a gente vai ter aí, tá certo? Esses quatro pontos que nós chamamos de pontos cardeais. O leste, o oeste, o norte e o sul, tá ok? E para que servem os pontos cardeais? Esses pontos cardeais, eles são muito importantes, porque se a gente for lembrar antigamente, né? Aquelas grandes embarcações, eles saíam para desbravar o mundo, né? E a forma que eles tinham de se localizar muitas vezes era pela direção do sol, né? Esses navegadores, essas pessoas que navegavam, né? Eles se baseavam na posição do sol, de onde o sol nascia, de onde o sol iria se pôr, para então entender e se localizar, tendo em vista que eles estavam lá no meio do oceano, para onde eles olhavam? Eles só viam água, tá certo? Então, a única maneira que eles tinham de se localizar no espaço, além de alguns outros instrumentos que eu vou citar para vocês mais adiante na nossa aula, era analisar a posição do sol, tá certo? E daí eles não se perdiam, né? Outra questão também, quando a gente está dentro de uma floresta, numa mata, e a gente acaba, por vezes, se perdendo, a partir do momento que a gente consegue, então, entender a posição do sol, onde o sol nasceu, onde ele se pôs, a gente consegue também identificar para que sentido a gente deve andar, deve caminhar, para conseguir sair ali daquela mata fechada, tá certo? Então, esses são conhecimentos muito simples, que podem nos ajudar em várias situações da nossa vida, tá certo? Daí a importância, né? Eu estou mostrando para vocês a aplicabilidade da gente saber, da gente conhecer esses pontos cardeais, que são muito importantes, tá ok? Aí a gente vai ter o leste, como eu tinha dito para vocês, e como descobrir esses pontos cardeais, né? Eu já até expliquei para vocês. O leste, a gente vai apontar o nosso braço direito, né? Para o leste, né? Ou seja, para onde o sol, ele vai nascer. Para onde o sol está nascendo, vai ser o leste, né? Não esqueçam disso, ok? E aí, o oeste vai ser o sentido oposto, né? Para onde o sol, ele se põe, onde ele se põe vai ser o oeste. Eu vou apontar meu braço esquerdo, tá certo? Esse vai ser o oeste, tá ok? E o norte? O norte vai estar à minha frente, tá certo? Na minha frente vai estar o norte. A partir do momento que eu aponto meu braço direito para o leste, e o meu braço esquerdo para o oeste, a minha frente vai estar o norte. E, obviamente, né? Atrás de mim vai estar o sul, tá certo? Vai estar a região sul, tá ok? Então, a gente conseguindo memorizar essa regrinha que eu acabei de explicar para vocês, a gente vai ter o perfeito entendimento da localização desses pontos cardeais. E aí, eu trago para vocês, né? Algumas curiosidades, mas... E se estiver chovendo, professor? Ou então, estiver à noite, ou em dias nublados, como eu vou saber que lado nasce o sol, que lado o sol se põe? Se for um dia chuvoso, ou então se eu me perder à noite, como é que eu vou saber? Tendo em vista que o senhor acabou de me dizer que o sol é o segredo para a gente conseguir se localizar, saber os diferentes locais, né? Os diferentes pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Existem alguns instrumentos, né? Que a gente pode utilizar para conseguir se localizar em determinados locais, no espaço, né? Como, por exemplo, a bússola. Que eu tenho certeza que muitos de vocês já devem ter ouvido falar na bússola, né? Essa bússola, ela vai, né? Ser um importante instrumento que já foi inventado há milhares e milhares de anos atrás, né? Desde aquela época das grandes navegações, esse instrumento já era utilizado, tá certo? Porque é justamente isso. Imaginem um dia que aquela embarcação estivesse lá em alto mar, né? Estivesse chovendo muito, um dia nublado, ou então durante a noite. Como é que essas pessoas iam, né? Direcionar o barco, né? Embarcação para aquele sentido que eles queriam. Através desse instrumento, né? Da bússola, né? E esse ponteiro da bússola aí é justamente estar apontando, né? Para o sentido que eles quisessem, né? Estar navegando. E aí a gente tem um símbolo que a gente encontra dentro dessa bússola, tá certo? E aí eu pergunto para vocês, vocês conhecem esse símbolo? Sabem como se chama esse símbolo daí? É, que eu estou mostrando para vocês. Esse símbolo, ele chama-se de rosa dos ventos, tá certo? A rosa dos ventos. E para que serve essa rosa dos ventos? Justamente para nos orientar, para nos dizer os pontos cardeais, né? Essa rosa dos ventos, né? As pontas delas vão estar justamente apontando para os diferentes pontos cardeais. O norte para cima, o sul para baixo, embaixo, o leste para a direita e o oeste para a esquerda, tá certo? E agora chegamos na hora de exercitar aquilo que a gente aprendeu ao longo dessa nossa aula de ciências da natureza, baseado aí nessa localização nossa dentro do nosso município de Vitória de Santo Antão. E aí, né, a gente vai ver que é muito fácil, muito fácil mesmo, a gente conseguir se localizar no espaço. E aí eu vou ler para vocês a primeira afirmativa e a gente vai respondendo junto, tá certo? O sol nasce no tracinho e se põe no tracinho. Eu falei para vocês ao longo da nossa aula que o sol nasce no leste, não é isso? E, obviamente, ele vai se pôr no oeste. O braço direito está indicando o... Eu falei para vocês ao longo da nossa aula que o braço direito vai estar indicando o leste, não é isso? E o braço esquerdo vai estar indicando o oeste, tá ok? À frente do nosso corpo estará o norte e se o norte está à nossa frente, atrás estará o sul, tá certo? E aí eu deixo um desafio para vocês, certo? Que é em que direção o bairro fica da sua escola. Aí na sua casa, no bairro aí onde você mora, eu quero que você consiga identificar a partir de onde você está localizado aí na sua casa para que direção a sua escola fica, tá certo? Baseado no local da sua casa, para que direção a sua escola vai ficar. Então você vai levar em consideração onde o sol ele nasce, para que direção o sol nasce, onde ele se põe, baseado na sua localização da sua residência e então conseguir identificar aonde, para que sentido a sua escola ela vai estar localizada. Tomando em consideração a sua residência, tá certo? Então da sua residência, sua escola fica mais ao norte, fica mais ao sul, fica mais ao leste, ou fica mais ao oeste. E aí em sala de aula, quando você chegar na escola, você vai comentar isso com o seu professor. Você vai comentar isso com a sua professora para que vocês possam debater sobre o assunto e aprender ainda mais, tá certo? Então fica lançado aí esse desafio para vocês de a partir da sua localização, da sua residência, tentar identificar para que sentido fica a sua escola. Tá ok? Esse é o desafio que eu deixo. E aí agora a gente vai revisar tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa aula de ciências. A gente aprendeu o que são os pontos cardeais, vão estar indicando aí o norte, o sul, o leste, o oeste. A gente aprendeu que esses pontos cardeais eles servem para nos localizar no espaço. Também aprendemos a descobrir esses pontos cardeais, para que sentido eles ficam, onde fica o norte, onde fica o sul, onde fica o leste, onde fica o oeste. Nós também aprendemos o que fazer quando eu tiver o sol como referência, como a gente vai fazer para identificar esses pontos cardeais. O meu braço direito vai estar apontando para o leste, o meu braço esquerdo vai estar apontando para o oeste, a minha frente vai estar o norte e atrás de mim vai estar o sul. Não é isso? Nós também aprendemos que a bússola e a rosa dos ventos são importantes instrumentos que são utilizados também que vão estar nos auxiliando na identificação desses pontos cardeais. E, por fim, identificamos o pôr do sol, o nascer do sol e o pôr do sol na nossa querida cidade de Vitória de Santo Antão. Está certo? Então, a gente sabe que no nascer do sol em Vitória de Santo Antão vai estar direcionando para o leste, fica justamente no sentido do litoral de Recife, da nossa capital. Está certo? O oeste vai ser onde o sol se põe, que é justamente no sentido do nosso interior, do interior do nosso estado de Pernambuco. Na nossa frente vai estar o norte e a nossa atrás vai estar o sul. Está certo? Tudo isso nós aprendemos nessa nossa aula de ciência da natureza. Portanto, se você tiver alguma dúvida, leva essa dúvida até o teu professor, a tua professora, que eles vão ter aí a satisfação de sanar essa sua dúvida. Está certo? Eu deixo aqui o meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de ciências da natureza. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri